Os materiais que nós vamos utilizar pra fazer este trabalho são agulha de crochê 3,5 milímetros. E nós vamos utilizar o fio Duna da Círculo, que é um fio 100% algodão, nas cores amarelo mesclado, que é a cor 9368. Nós vamos utilizar um novelinho de 100 gramas na cor amarela. Se você tiver metade do novelo, já é suficiente pra fazer o trabalho que vai esta cor. Então, de qualquer forma, vamos com um novelo de Duna na cor amarela. Um novelo de Duna na cor roxo mesclado, que é a cor 9563. Um novelo do fio Duna na cor rosa, que é a cor 9427. Um novelinho do fio Duna na cor verde, que é a cor 9392. E dois novelinhos do fio Duna da Círculo na cor branca, que é a cor 8001. Então, são dois novelinhos. O fio Duna, ele tem mais cores, caso você queira variar as cores no seu trabalho, diferenciar conforme o seu gosto, o gosto da sua cliente. Então, pra você conhecer toda a cartela de cores do fio Duna, é só você acessar o site que aparece agora pra você. E você poderá visualizar todas as cores que o fio Duna tem. Então, esses são os materiais necessários pra nós trabalharmos esta peça. Pra nós iniciarmos o nosso trabalho, primeiro, você vai deixar todas as flores prontas. Pra só depois fazer o contorno, que já vai sendo feita a união ao mesmo tempo que você faz o contorno. E a união também da parte central com as flores. Nós vamos precisar fazer 12 flores rasteirinhas no total. A gente vai fazer 6 flores na cor rosa. Nós vamos fazer 4 flores na cor roxa. E nós vamos fazer 2 flores na cor amarela. Então, a flor rasteirinha, ó. Ela vai ficar num total de 12 com 6 rosas, 4 roxas e 2 amarelas. Então, nós vamos ensinar você a fazer uma das flores. Depois, você vai fazer as outras 11. Pra nós começarmos a nossa flor, você vai pegar o seu fio rosa e você vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai prender essa correntinha na primeira que você fez, com ponto baixíssimo. E dentro do círculo, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai fazer uma correntinha aqui pra subir. Em seguida, dentro do círculo, você vai fazer um ponto baixo. Agora, você vai subir 2 correntinhas. E você vai fazer 2 pontos altos dentro do círculo. 1, 2. Em seguida, você vai fazer 2 correntinhas novamente. E você vai prender com ponto baixo no meio do círculo. Então, cada pétala que você vai fazendo, você vai dando uma puxadinha pra ela ficar aqui bem pro início. E pra gente poder ir fazendo as outras. Feito o ponto baixo, pras próximas pétalas, você vai trabalhar sempre dessa forma. 2 correntinhas pra subir. 2 pontos altos. Tudo no meio do círculo. 2 correntinhas novamente. E prendo com ponto baixo no meio do círculo de correntes. Então, eu fiz aqui a segunda pétala. Ó, a gente vai puxando pra sobrar espaço pra caber as outras. Ela vai ficando amontoadinha mesmo. Agora, você vai fazer as outras pétalas. Sempre o ponto baixo que você já prendeu da pétala anterior. 2 correntes pra subir. 2 pontos altos no meio do círculo. 2 correntes pra descer. E prende com ponto baixo ali no meio do círculo de correntes. Você vai trabalhar 8 pétalas no total. Depois que você fizer as 8 pétalas, a sua florzinha, ela vai ficar assim, ó. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ela fica assim, amontoadinha. Depois, ela vai ficar toda pra cima quando a gente fizer a segunda camada. Então, feitas as 8 pétalas. Agora, você vai prender com ponto baixo no meio, ó. No pontinho central aqui da primeira pétala. Você prende com um ponto baixo. E nós vamos fazer a base pras próximas pétalas. Prendeu com ponto baixo, você vai fazer agora 3 correntinhas. Vai na segunda pétala. Prende ali na parte de trás, pegando ali duas alcinhas do ponto na parte de trás, com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Vou na próxima pétala e prendo ali com um ponto baixo na parte de trás. E assim, você vai trabalhando essas bases de 3 correntinhas por toda a carreira. São 8, por todas as pétalas, aliás. São 8 bases no total. Elas vão ficando assim na parte de trás. Depois que você fizer as 8 bases aqui na parte de trás da sua flor. Quando você fizer a última, você já vai prender aqui no meio da primeira base que você fez. Você vai prender ali com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a segunda camada de pétalas. Nessa segunda camada, depois de prender com um ponto baixo, você sobe duas correntinhas. Você vai fazer agora 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas sempre de cada lado da pétala e prendemos com um ponto baixo nesse mesmo espaço, nessa mesma base. Agora, você vai pra próxima base, prende com um ponto baixo novamente. Sobe duas correntinhas. Você faz 4 pontos altos pra essa segunda pétala. 1, 2, 3, 4, 2 correntinhas novamente e prende com um ponto baixo nessa mesma base. E assim, você vai trabalhar pra todas as pétalas. Um ponto baixo, duas correntes, 4 pontos altos, duas correntes, um ponto baixo. Elas vão ficando assim. Depois que você fizer as 8 pétalas, ó, da segunda camada, a sua florzinha, ela vai ficar assim. Agora, você vai prender, depois de fazer o último ponto baixo, você vai prender aqui, já na parte de trás da primeira pétala que você fez. Ó, com um ponto baixo. E agora, você vai fazer mais 8 bases, só que de 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou na segunda pétala, prendo só na parte de trás com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou na próxima pétala, prendo bem no centro, só na parte de trás com um ponto baixo. E assim, você vai trabalhando as bases no total de 8 bases de 4 correntes. Feitas as 8 bases, você vai prender aqui a última base, já no meio da primeira base que você fez, com um ponto baixo. Agora, você vai fazer a terceira camada. Na terceira camada, você vai trabalhar 6 pontos altos pra cada pétala. Então, você prendeu com um ponto baixo, você faz 2 correntinhas, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você faz 2 correntinhas e prende com um ponto baixo nessa mesma base. Então, você vai trabalhar essa sequência pra todas as pétalas. Agora, você vai pra próxima, prende com um ponto baixo e continua. Sobe as 2 correntinhas, faz 6 pontos altos. 2 correntinhas e 1 ponto baixo. Ela vai ficando assim. Depois que você trabalhar as 8 pétalas da terceira camada, a sua flor, ela vai ficar dessa forma. Agora, você vai prender com um ponto baixo, depois de ter feito o último ponto baixo da última pétala. Você vai prender com um ponto baixo, já aqui no meio da primeira pétala, na parte de trás. E você vai fazer a próxima base, agora, pra parte verde que nós vamos fazer depois. Então, você vai fazer 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai na segunda pétala e prende da mesma forma, ali na parte de trás, no centro, com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou na próxima pétala e prendo aqui na parte de trás, somente. Ó. Com um ponto baixo. Elas vão ficando assim. Então, agora, você vai fazer 8 bases novamente. Feitas aqui as 8 bases na parte de trás da flor, você vai prender a última base, no primeiro pontinho que você fez, com ponto baixíssimo. Naquele ponto baixo. Ó. E você vai arrematar essa parte rosa. Então, a florzinha, a parte colorida, rosa, ela fica assim. Depois que você fizer as 12 flores, você vai reservar todas elas. Nós vamos fazer a parte central do nosso caminho, pra depois nós unirmos as flores com a parte central e as flores entre elas. Nós vamos trabalhar a parte central do nosso caminho com o fio Duna branco. E nós vamos fazer 56 correntinhas pra iniciar. Essa parte branca, a gente vai trabalhar com ponto X. Nós temos na categoria tipos de pontos do nosso site, o ponto X explicado em detalhes como se faz. Então, se você tiver dúvidas de como executar o ponto X, é só você assistir a aulinha do ponto e você vai entender direitinho como se faz. Então, você vai começar fazendo 56 correntinhas. Feitas as correntinhas, você vai pegar duas laçadas na sua agulha. Você vai pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E na sétima, você vai iniciar o ponto X. Então, você vai introduzir a agulha, puxar uma laçada. Com outra laçada, você vai tirar dois pontos. Agora, você vai pegar uma outra laçadinha. Você vai pular dois pontos da sua base, duas correntinhas. E na terceira, você vai introduzir a agulha, puxar uma laçada. E com outra laçada, você vai tirar dois pontos. Com mais outra laçada, você vai tirar mais dois pontos. Com mais outra laçada, você tira mais dois pontos. E com a última laçada, você tira os dois últimos pontos. Agora, você vai subir duas correntinhas. Pegar uma laçadinha. Você vai vir aqui no encontro das duas perninhas do X, aqui bem no meinho, ó. E você vai introduzir a agulha, puxar uma laçada. E você vai fazer o ponto alto. Então, você acabou de formar aqui, o primeiro X da sua carreira. Agora, pro segundo, você vai pegar duas laçadinhas. Você vai introduzir a agulha no mesmo ponto dessa segunda perninha do X. E vai puxar uma laçada. Com outra laçada, você vai tirar dois pontos. Vai ficar com três na sua agulha. Agora, você vai pegar novamente a laçada, pular dois pontos da base. E no terceiro, você vai introduzir a agulha, puxar uma laçada. Com outra laçada, você tira dois pontos. Com outra laçada, mais dois pontos. Outra laçadinha, tira mais dois pontos. E a última laçada, os dois últimos pontos. Agora, você sobe duas correntinhas e faz um ponto alto aqui no encontro das duas perninhas de baixo aqui do ponto X. Pontinho alto. E você vai trabalhando o ponto X dessa forma até o final da carreira. No final, você tem que terminar com um ponto alto duplo. Ele vai ficando assim. Então, como a gente iniciou aqui pulando as correntinhas, no final, a gente tem que terminar com um ponto alto duplo. Então, você trabalha até o final da carreira. E no último ponto, a gente ensina você a finalizar a carreira. Quando você terminar a primeira carreira de ponto X, ela vai ficar assim. Então, agora, você vai finalizar com um ponto alto duplo no último ponto, na última correntinha que sobrou ali na sua carreira. Pra próxima carreira, é a carreira de ponto baixo, você vai subir duas correntinhas. Você vai virar o trabalho. Agora, você vai fazer um ponto baixo nesse primeiro espacinho, logo antes do ponto X. E dois pontos baixos no meio do X. Um ponto baixo entre um X e o outro. Dois pontos baixos no meio do X. E assim, você vai trabalhando até o final da carreira. Então, você vai sempre intercalar uma carreira de ponto X e a carreira de ponto baixo, pra formar o ponto no total. São essas duas carreiras que você vai repetir por todo o comprimento dessa parte. Nós vamos trabalhar aqui 70 cm de ponto X, desta forma. Uma carreira de X, uma de ponto baixo. Uma de X, uma de ponto baixo. Pra finalizar essa parte central. Então, trabalhe agora os 70 cm de comprimento. Depois que você terminar os 70 cm do ponto X, ele vai ficar assim, ó. A base do centro. E agora, você vai arrematar esta parte em branco. Pra gente fazer o acabamento com verde. Então, você termina com a carreira de ponto baixo. E você corta o fio. Ó. E arremata. Então, esta parte aqui em branco, ela já está finalizada. Agora, a gente vai fazer um acabamentozinho em verde nela. Pra depois unir os motivos. Então, agora, com o fio verde, ó. Você vai emendar aqui em qualquer cantinho do seu trabalho. E vai começar a fazer uma carreira de pontos baixos. Subindo duas correntinhas. E em cada pontinho aqui da parte de cima, você vai trabalhando um ponto baixo. Quando você chegar dos lados... Aqui, ó. Do seu trabalho, você pode trabalhar três pontos baixos em cada lateral de ponto X. E um pontinho naquela lateral da carreira do ponto baixo. Então, ficam três no espaço e um aqui nessa carreirinha de ponto baixo na lateral dela. E o restante, você vai trabalhando um ponto baixo em cada ponto. Nas pontas dessa base que está na cor branca. Ó. Pra virar aqui a carreira, geralmente, você faz dois pontinhos baixos. Pra ela não dobrar assim pra dentro. Então, você faz dois pontinhos no cantinho, no mesmo ponto de base. Então, agora, faça essa carreira em ponto baixo ao redor de toda a parte central branca do caminho. Depois que você fizer a carreira de ponto baixo ao redor de todo o trabalho. Você vai finalizar com um ponto baixíssimo. E você vai arrematar. Agora, nós vamos fazer a união das flores com esta parte central. E depois, entre as próprias flores. Então, a gente esconde aqui o fiozinho deste contorno em ponto baixo que nós fizemos. Ó. E a gente corta o fio. Agora, nós vamos fazer o contorno em verde nas flores. Pra poder unir as flores com esta parte. E as flores com elas próprias entre si. Então, agora, a primeira camada de flor que nós vamos unir são as flores rosas. Então, nós vamos unir aqui três flores rosas. As três rosas nessa pontinha. Nós vamos fazer uma ponta. Depois, você vai fazer a outra ponta do caminho exatamente igual. Então, você vai pegar o fio verde. Você vai vir aqui na base da flor que você deixou na reserva. Ó. Você vai subir aqui três correntinhas. E mais dois pontos altos. Então, esses dois pontos altos já escondem aquele fiozinho do início. Você já trabalha pegando ele junto. Agora, duas correntinhas. E novamente, três pontos altos aqui nesta mesma base. Então, a gente acabou de trabalhar o ponto V triplo. Agora, você vai fazer duas correntinhas de espaço. Você vai na outra base de correntinhas. E você vai trabalhar novamente. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E agora, como nós já trabalhamos dois Vzinhos, no terceiro a gente vai fazer a união com essa base. Então, a gente trabalha aqui três pontos altos. Uma. Duas vezes. E três vezes. Então, nós trabalhamos aqui um ponto V triplo pela metade. Só três pontos altos. Agora, a gente faz uma correntinha de espaço. Ó. Vamos pegar aqui a outra pontinha. Você vai vir aqui no cantinho da pontinha, ó. Depois de fazer três pontos altos e uma corrente. Você vem aqui no cantinho. E você prende com um ponto baixo. Agora, você faz uma correntinha de espaço, que seria a segunda do ponto V. E você volta pra base, completando o ponto V com três pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas de espaço. Você vai pra próxima base de correntes. Você vai fazer outro ponto V pela metade. Então, você vai fazer três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E você vai medir certinho, ó. Ali na base da sua parte central. Então, você vai medir dessa forma. Vai dar o espaçamento, ó. Entre um ponto V e outro. Aqui, nós pulamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. E no nono ponto, a gente vai fazer a união. Então, a gente vai introduzir a agulha ali naquele nono ponto baixo. Prender com outro ponto baixo. A gente faz uma correntinha de espaço, volta aqui pra base da flor e termina o ponto V, ó. Com três pontos altos. O primeiro motivo, ele só une dessa forma. No segundo, a gente já tem que unir com a base e com o motivo do lado. Então, agora, você só vai terminar de contornar este motivo fazendo o ponto V, como nós fizemos aqui. Aqui, ó. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Em cada uma destas bases de cinco correntes. Sempre separados por duas correntinhas de espaço. Depois que você terminar de contornar o primeiro motivo com os pontinhos V, você vai terminar com duas correntinhas. E você vai fechar a carreira aqui na terceira correntinha que você subiu no início do trabalho. O primeiro, ó, uma, duas, três. Você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E você vai arrematar essa parte. Então, a gente arremata pra depois começar a união do segundo motivo. Então, agora, você já pode cortar o fio aqui do início, o fio do final. E nós vamos trabalhar agora o segundo motivo. Pro segundo, ó, você vai emendar o fio verde. Você vai trabalhar dois pontos Vs. No terceiro e no quarto, nós vamos unir com a base. No quinto e no sexto, nós vamos unir aqui com este motivo que nós já unimos na parte central. E os dois últimos, a gente só termina pra finalizar o contorno. Então, agora, você vai pegar o fio verde e trabalhar duas bases com dois pontinhos Vs. No terceiro, a gente vai fazer a união com a parte central e com a flor do lado. Depois que você trabalhar os dois primeiros pontinhos Vs do contorno da flor, ela vai ficar assim. Você vai fazer as duas correntinhas de espaço. E um ponto V pela metade na próxima base. Então, são apenas três pontos altos. E uma correntinha. Agora, a gente vai unir primeiro com o motivo que a gente já uniu aqui no primeiro lado. Então, você vai unir com esses dois Vzinhos que ficaram livres aqui do ladinho do motivo. Você vai vir no primeiro Vzinho aqui de cima, desses dois. No meinho dele, você faz a união com o ponto baixo. Então, você fez a correntinha, o ponto baixo pra união. Agora, você faz outra correntinha de espaço. Volta aqui nesta base e completa o seu ponto V com mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de espaço. Vamos pra próxima base de correntes deste motivo. Fazemos mais três pontos altos pro outro ponto V pela metade. E uma correntinha de espaço. Agora, você vai vir ali naquele próximo ponto V e vai fazer a união novamente com o ponto baixo. Então, você vem aqui no meinho do próximo ponto V, faz a união com o ponto baixo, uma correntinha de espaço. Agora, você volta aqui nesta base do V que está incompleto e você faz mais três pontos altos pra unir. Pra terminar essa união aqui, completando este ponto V. Então, aqui a gente já uniu o motivo com o motivo. Agora, nos próximos dois pontos Vs, nós vamos unir com a base da parte central. Então, a gente vai continuar aqui a união agora, fazendo duas correntinhas de espaço. Indo pra próxima base de correntes, fazendo três pontos altos. E uma correntinha de espaço. Então, nós fizemos o ponto V pela metade. Agora, nós vamos posicionar a nossa flor. Pra que fique um espaçamento correto aqui entre um motivo e outro, nós vamos deixar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos baixos. E no décimo terceiro aqui, a gente vai fazer a união. Com um ponto baixo ali naquela parte central. Agora, uma correntinha de espaço. Que seria a segunda correntinha do ponto V. E você volta na base daquele Vzinho que está incompleto. E você faz três pontos altos pra completar ele. Ó, agora, duas correntes de espaço. Nós vamos pro próximo, pra próxima base de correntes e vamos fazer aqui três pontos altos. Dois. Uma correntinha de espaço, ó. Agora, nós vamos posicionar aqui, novamente, o nosso motivo na nossa base. Que é esta base aqui, ó. E nós vamos unir com um ponto baixo. Então, a gente vai pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. E no nono ponto, a gente vai unir com um pontinho baixo. Agora, você faz uma corrente de espaço. Volta aqui nesta base. E completa o seu ponto V com mais três pontinhos altos. Agora, como você já uniu com a base e já uniu aqui com o motivo do lado. Você vai terminar de contornar o seu motivo com os dois Vzinhos que faltam aqui. E vai arrematar. Pra depois a gente poder fazer a união aqui do terceiro motivo. Agora, como você já uniu os dois motivos. Você vai unir o terceiro da mesma forma que você fez o segundo. O segundo, você vai colocar o fio verde. Aqui, emendar o fio verde na florzinha. Você vai fazer dois pontos Vz. O terceiro e o quarto, você une com esses dois Vzinhos do lado. Do motivo do lado. E o quinto e o sexto Vzinho, você une na base. Depois, você termina com o sétimo e o oitavo Vzinho. Pra contornar o motivo no total e arrematar ele. Depois, a gente já vai pegar as outras cores. Aqui, no caso, a próxima será a cor roxa. E nós vamos começar a fazer a união e diminuir. Aqui, nós fizemos três. Aqui, nós vamos fazer apenas dois. E depois, nós vamos finalizar com o amarelo. Que será apenas um motivo aqui. Pra dar aquele efeito de pontinha. Então, agora, você vai unir esse terceiro motivo na base. Na parte central. E no motivo do lado. Depois que você unir os três primeiros motivos. Eles vão ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer a união dos dois motivos na cor roxa. Então, a gente vai começar agora fazendo dois pontinhos Vz. Também aqui nas duas primeiras bases do motivo roxo. Depois, a gente já vai começar a fazer as uniões. Agora, pra próxima carreira de flores, pra unir. Você vai trabalhar dessa forma. Você vai fazer aqui os dois primeiros Vzinhos da flor roxa. E vai fazer aqui o terceiro V pela metade. Com três pontos altos e uma correntinha. Pra união, agora, você vai vir aqui. Nesse pontinho V que fica do lado deste espaço. Ó. Que ficou da união dos motivos anteriores. Você vem nesse pontinho V aqui que está livre. Você faz um ponto baixo no meio dele. Pra unir. Uma correntinha de espaço. Você volta agora nesta base. E termina o seu ponto V com três pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntes de espaço. Você vai vir na próxima base de correntinhas. Você vai fazer aqui o ponto V pela metade novamente. Que são três pontos altos. E uma correntinha de espaço. Agora, você vem no outro motivo, ó. Nesse Vzinho que está livre. Esse você já uniu. Então, fica este livre que é o próximo. Você, pelo avesso, sempre a união. Prende com ponto baixo. Faz uma correntinha de espaço. E volta aqui nesta base pra completar este ponto V que está pela metade. Com três pontinhos altos. O V sempre tem que ter três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. O V triplo. Então, agora, a gente já uniu, ó. Este motivo com os dois de baixo. Agora, você só vai terminar de contornar este motivo. E vai finalizar arrematando pra que a gente possa unir o próximo na cor roxa. Que aí, vai ser unido com este do lado. E com os dois da base, que são os rosas. Agora, você vai emendar o fio verde no próximo motivo roxo. Depois de já ter unido a primeira flor roxa. E você vai trabalhar dois pontinhos V nessas primeiras duas bases. Em seguida, nós vamos já fazer a união com este motivo do lado. Depois, com esta base de motivos rosas. Então, agora, você vai emendar o fio e trabalhar em duas bases os dois primeiros pontos V dessa florzinha. Feitos os dois primeiros pontinhos V, você vai fazer as duas correntinhas de espaço. E você vai fazer o próximo V pela metade. Na próxima base. Ou seja, três pontinhos altos apenas. E uma correntinha de espaço. Agora, você vai vir nesse motivo, que é o motivo roxinho. Primeiro, a gente vai fazer a união com ele. Pra depois, fazer a união aqui com a base. Então, nesses dois pontinhos Vs aqui, que estão livres do motivo, ó. Você vai vir neste primeiro, vai unir com ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Agora, você volta aqui na base e termina o ponto V com três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Vamos pra próxima base. E vamos fazer o próximo V pela metade. Três pontinhos altos novamente. E uma correntinha de espaço. Agora, a gente vai naquele próximo pontinho V, que está livre do motivo roxo. E a gente prende novamente com um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Voltamos aqui nesta base e completamos o ponto V com mais três pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas de espaço. E nós vamos unir agora, ó, com o motivo da base, que é aquele rosa. Então, a gente vai fazer o próximo V pela metade novamente. Fazendo apenas três pontinhos altos nele. Um, dois, três, uma corrente de espaço. A gente vai naquele Vzinho, que é o único que ficou livre no motivo rosa. E a gente, pelo avesso, prende com um ponto baixo. Agora, uma corrente de espaço. Voltamos no motivo roxo. Completamos o V com três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. O próximo ponto V pela metade. Três pontos altos apenas. Um. Dois. E três. E uma correntinha de espaço. Agora, você tem que ir, ó, naquele próximo Vzinho do outro motivo rosa que está do ladinho. Próximo V livre. E ali, você já une com outro ponto baixo. Faz uma correntinha de espaço. Volta nesse V do motivo roxinho e termina ele com três pontos altos. Agora, é só você terminar essas duas bases que faltam aqui do motivo roxo. Terminar o contorninho dele com os dois Vs que faltam fazer. Então, a união, ela vai ficando assim, ó. Veja que aqui a gente já uniu com os três de baixo e já uniu aqui com os dois do lado. Depois que você já uniu os três motivos rosa e os dois roxinhos, você vai unir o último desta ponta, que é o motivo amarelo, pra finalizar. Então, a gente vai fazer agora os dois primeiros pontinhos Vs dessa flor. Agora, emendando aqui o fio verde, ó, qualquer base. Subindo aqui três correntinhas. Fazendo aqui mais dois pontos altos deste lado. Sempre prendendo o fiozinho do início junto. Agora, você vai fazer duas correntinhas de espaço e novamente três pontos altos aqui nesta mesma base, pra completar este primeiro V. Duas correntinhas de espaço, mais um Vzinho na próxima base de correntes. Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, só pra completar este V, que você já sabe como se faz. São três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Agora, no próximo V, que é o terceiro, nós vamos fazer duas correntes de espaço. Nós vamos trabalhar ele só pela metade. Então, a gente vai fazer apenas três pontos altos na próxima base. Uma correntinha de espaço apenas, e nós já vamos lá na base dos motivos roxos, e vamos fazer a união. Então, nesse Vzinho, ó, que está do lado da união, que é o próximo que está livre, a gente pega pelo avesso e faz aqui um ponto baixo pra unir. Uma correntinha de espaço, voltamos aqui nesta base, terminamos o ponto V com mais três pontos altos. Agora, você faz duas correntinhas de espaço, vai na próxima base de correntinhas, e faz três pontos altos. Novamente, um ponto V pela metade. Uma correntinha de espaço, agora nós vamos no outro motivo roxinho, ó, nesse próximo ponto V que está livre depois da união. No meio dele, a gente faz um ponto baixo pra prender. Novamente, uma correntinha de espaço, voltamos aqui nesta base do motivo amarelo, terminamos esse ponto V que estava pela metade. Com três pontinhos altos. Então, a gente uniu aqui já o motivinho amarelo. Agora, você só vai terminar de contornar o motivo com os pontos Vs, pra gente arrematar e já terminar essa ponta. Depois, a gente vai fazer essa mesma união na outra ponta. Terminada a união de uma das pontas, os motivos de uma das pontas, eles vão ficar assim. Agora, você vai fazer a mesma união pra outra pontinha do seu caminho de mesa. Você vai vir aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo acabamento. Depois que você unir os motivos na outra ponta, eles vão ficar dessa forma também, ó. Então, o seu caminho finalizado, ele fica assim. Parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de caminho de mesa em crochê. Modelinho exclusivo criado pela nossa equipe.